Era um beco Era um beco Há muitos sols, não te vejo Muitas luas, não te vejo Tantas estrelas queimando Nos mares do meu desejo Seja fruta, todo açúcar E o amargor da realeza Pelos ares semeando Essa estranha natureza Era um beco Perequiqui Era um beco Perequica Era um beco Perequiqui Era um beco Perequica Ai, 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 beleza Ai, tambor Ai, padecer Não quero chamar em vão Os nomes do meu querer Coca de penas Morena Coração Flecha ligeira Primeira missa profana Silvestre abelha Me beija Era um beco Perequiqui Era um beco Perequica Era um beco Perequiqui Era um beco Perequiqui Perequica Quase índio Amazonas Olho d'água Arco-íris Eu vou te encontrar No sol Artente como a estrela Cadente no seu olhar Paixão Índia Canção Negra Tanta luz A nos queima Era um beco Perequiqui Era um beco Perequiqui Era um beco Perequiqui Era um beco Era um beco Perequiqui Perequiqui Era um beco 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 Era um beco Era um beco Perequiqui 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 Há muito sol Não te vejo Muitas luas não te beijo Tantas estrelas queimando Nos mares do meu desejo Seja fruta, todo açúcar E o amargor da realeza Pelos raios semeando Essa estranha natureza Era um becu, berequiqui Era um becu, berequica Era um becu, berequiqui Era um becu, berequica Ai, 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 beleza Ai, amor, vai padecer Não quero chamar em vão Os nomes do meu querer Coca de penas, morena Coração, flecha ligeira Primeira missa profana Silvestre, abelha, me beija Era um becu, berequiqui Era um becu, berequica Era um becu, berequiqui Era um becu, berequica Quase índio Amazonas, olho d'água, arco-íris Eu vou te encontrar No sol, ardente como a estrela Cadente no seu olhar Paixão índia, canção negra Tanta luz a nos queimar Era um becu, berequiqui Era um becu, berequica Era um becu, berequiqui 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 É pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Amém.